Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Dou boas-vindas a você, que acompanha este programa, Palavra do Coração, inaugurando hoje uma nova série de reflexões para o tempo forte, o tempo maior de reflexão da liturgia católica, a Santa Quaresma. Hoje, quarta-feira de cinzas, todo cristão católico é convidado a se apresentar na casa de Deus, para que na hora da Santa Missa, lhe sejam impostas, na fronte, as cinzas. De onde vem essa tradição? Nós lembramos que no Antigo Testamento, vestir-se de saco, cobrir a cabeça com cinza, era o sinal externo da penitência. Quaresma recorda os 40 anos do povo hebreu, atravessando o deserto, rumo à terra prometida. Os 40 dias de dilúvio ocorrido depois que Noé entrou na arca com sua família e um par de cada um dos animais da face da terra. Os 40 dias e 40 noites que o Senhor Jesus passou no deserto, onde foi tentado pelo demônio. Faz lembrar as 40 semanas da gestação. Toda mulher conta as semanas até que se inaugure o dia do seu parto. Por isso a igreja reserva esse período de gestação espiritual. Somos gestados por Deus para conseguirmos durante esta quaresma acompanhar tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio da liturgia da igreja, por meio da fé, por meio do jejum, da oração e da penitência. Na missa de cinzas, de quarta-feira de cinzas, você certamente vai ouvir uma frase extraída das Sagradas Escrituras. Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te has de tornar. Extraído do Gênesis, do capítulo 3, versículo 19. Lembra-te de que és pó. Isso faz com que nós recordemos que nós somos frágeis, que a vida passa depressa. É oportuno, neste dia, pensar na nossa morte. Quem não está preparado para morrer, também não está preparado para viver. Quem se prepara para a hora da sua morte, sabe da importância da oração e da penitência. É tão terrível, mas tão verdadeiro imaginar que um corpo, logo após o seu último suspiro, em questão de horas, já começa a feder. O mau cheiro é terrível. Um dos piores odores possíveis na face da Terra é o odor de um corpo em putrefação. Apenas sepultado, o corpo humano muda de cor, a carne se desprega dos ossos, os vermes consomem tudo aquilo que está enterrado e já num estado horrível. Depois que os vermes consomem aquele corpo, os vermes consomem-se a si próprios. E depois de um tempo, tudo fica reduzido a um punhado de pó. Eis aí o homem. Somos nós, criaturas mortais. O que seria de nós sem Deus? Essa reflexão abre para nós as portas para encontrarmos motivação para a quaresma. Para que viver a quaresma, então? Quando eu enxergo de fato o que eu sou, percebo o quanto eu preciso de Deus. quem não se enxerga, quem não faz essa reflexão, vive para o próprio ventre. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É o pensamento do mundo. Viva bem, coma bem, goze a vida, porque só se vive uma vez. É assim que fala a pessoa insensata, a pessoa tola. mas a pessoa que conhece a palavra de Deus sabe que esta passagem pela terra, neste mundo, é apenas um sopro diante da eternidade que nos aguarda. Eternidade que, quem dera, poderá ser vivida na presença de Deus e não no inferno. por isso, a quaresma é o tempo de estarmos mais sóbrios nas palavras, na comida, na bebida, no sono, nos divertimentos. É tempo para a gente se afastar de todo o pecado, de toda a culpa, por meio de uma vida recolhida e consagrada à oração. Muitos me perguntam todos os anos sobre o jejum. Eu quero primeiro sugerir a você alguns tipos de jejum para a quaresma de modo geral e depois falar do jejum enquanto prática. Seria oportuno que durante os 40 dias da quaresma você escolhesse pelo menos uma penitência para viver durante os 40 dias. Existem as penitências gastronômicas, por exemplo, sempre sair da mesa com um pouquinho de fome, já falei isso. Outro exemplo, tirar o açúcar do café nos sucos. Outra possibilidade, não comer doce, chocolate. Outra possibilidade, não consumir bebida alcoólica. Outra possibilidade, não consumir refrigerantes. Ou então, outra ideia, comer algum legume ou verdura que você não gosta. Olha aí o tempo do giló, hein? E, claro, reservar algum dia para o jejum. Eu dei sete dicas de penitências gastronômicas. Existem também as penitências corporais. Vou dar alguns exemplos para você. Dormir sem travesseiro, tomar banho frio, usar o celular apenas para o essencial, evitar gritar, falar alto, fazer leitura espiritual. quem mora em prédio, evitar o elevador, subir pelas escadas, rezar o terço de joelhos, fazer um tempo de silêncio, 15 minutos ou mais por dia, não colocar música no carro, não ligar o ar-condicionado. Está aí alguns exemplos. Você pode escolher um para viver os 40 dias da quaresma. Tem mais ainda, tem as penitências morais que até são as mais importantes. Vou dar algumas dicas. Não reclamar das contrariedades do dia, mas agradecer e louvar a Deus. Fazer os serviços mais incômodos na casa, no trabalho, ajudando os outros. Não reclamar nem murmurar por nada. Não fofocar, não falar da vida do outro e não curtir nenhum post que fala mentira na internet. Não julgar as pessoas nem as situações. meditar todos os dias os 10 mandamentos. Ler, reler e memorizar. Fazer um exame de consciência toda noite, anotando as coisas boas e as coisas ruins. Escolher um dia, escolher cada dia uma pessoa para você ajudar, para manifestar carinho. Fazer uma atividade física, sair do comodismo. O importante é que você escolha uma dessas sugestões que eu dei, mas que você seja fiel. Hoje, quarta-feira, é dia de jejum de carne, jejum e abstinência. Então, é dia de nós nos controlarmos mais. Por exemplo, hoje, escolha apenas uma das refeições para fazê-la completa. Por exemplo, a refeição do meio-dia você faz completa. Mas não quer dizer que você vai comer até estufar, entendeu? Coma com moderação, mas a refeição completa. O café da manhã ou o café da noite pode ser bem fraquinho, pouquinho, de modo que os dois juntos não correspondam a um café inteiro. Entende? São sugestões para você viver bem a quarta-feira de cinzas. Abstinência de carne. Hoje, não se come carne de animais de sangue quente, ou seja, aqueles animais cujo sangue escorre. Nem ave, nem mamífero. Você pode comer peixe, ovo, ou nada, melhor ainda. É assim que se jejua, é assim que se faz a abstinência de carne, hoje, quarta-feira de cinzas, e na sexta-feira santa, a paixão do Senhor. Amanhã, eu vou dar mais dicas sobre o jejum, porque assim nós conseguimos, juntos, durante a quaresma, crescer na espiritualidade. Vamos orar. Ó meu amado Redentor, consenti que eu una a minha penitência com a que vós, com tanto rigor, por mim quisestes observar no deserto. Consenti também que nesta união eu a ofereça a vosso Pai Divino, como manifestação da minha obediência à igreja, em desagravo pelos meus tantos pecados, pela conversão dos pecadores, em sufragio das almas santas do purgatório. Tenho a intenção de renovar esta oferta todos os dias da quaresma. Vós, porém, ó Senhor, concedem-me a graça de começar este solene jejum com a devida piedade e de continuá-lo com devoção constante, a fim de que chegada a Páscoa, depois de ter ressurgido convosco para a vida da graça, seja digno de ressuscitar também para a vida da glória. Faço isso pelas mãos de Nossa Senhora. Assim seja, assim se realize, assim se cumpra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração